Vem aí o Paulinho, vai pra cobrança, o Talisca partiu pra bola, bateu! Na trave essa bola! Talisca mandou a bomba, fica se lamentando, que cobrança de falta do Talisca! A bola pegou na trave esquerda, você vai ver, o goleiro guambou! E saiu lá pra lateral, mas que cobrança, Rafael Oliveira! Talisca tá sobrando no campeonato desde que chegou, né? Ele chegou já com o campeonato em andamento, em nove rodadas tem onze gols e uma assistência, agora já... Bela esticada, olha o Zenk pro cruzamento, goleirão passou ali a bola dele, ele não acompanhou, o zagueirão apareceu, tirou, ele pede desculpa! Cadê lá pro lado esquerdo, vem pro Talisca, girou, bateu pro gol, bateu com o Pecanhoto, bateu pra fora, passando a direita de novo, chegou! Boa jogada, bom passe, bom toque, olha só a chegada pra esquerda, pintou primeiro, pra fora! No passe do Paulinho, a chance que teve ali o Zenk pra fazer o banho! Olha a bola muito bem tocada, o chute do Badum, pegou na defesa, voltou novamente, o levantamento era no meio pro Bacambu! Renato Augusto, vem pro ataque o Benjimuã! Pode ser uma boa, Bacambu, treze gols do campeonato, tocou no meio, ainda a bola com o time visitante! Vai o Benjim! Olha a boa, jogada pro lado direito, chute direto do Renato Augusto pro gol! A bola passa... Mais uma vez pra direita, mais um chuveirinho, pro Talisca de cabeça, a bola vai pra fora! O levantamento que veio do lado direito, né, do Paulinho e a cabeça! E lá vem pela direita o Guanzu, mais uma vez, nessa chegada, olha só o Paulinho! O José tá marcando, armado o Bacambu pelo Gaulinho! Lançamento pro Talisca, olha só o Talisca! Pode pintar o primeiro, sai o goleiro, deu um toquinho de bico com o pé canhoto, a bola foi direto pra fora! Houve ali o choque do Talisca com o Kambu! Mas foi uma grande... Bom trabalho com o Zé, com o usamento pro Talisca, a bola passou, tá pintando o gol! Na trave e pra fora, e ao perder uma grande oportunidade! O Guanzu chegando, o Guanzu atacando, a bola forte demais! Tocou muito embaixo! Pelo lado esquerdo, o Renato Augusto recebeu, olha só, trouxe pro pé direito, bateu colocado, bateu pra fora, Renato Augusto! Mas foi um lance perigoso! A pita! O Kim Daeng, a bola tá rolando de novo, começa o segundo tempo do Campeonato Chinês! De cabeça atirou o Juan! Ricardo Goulart, vai lá brigar pela bola, deu certo ainda, linda jogada, chutou pro gol, pegou mal com o pé canhoto! Finalização do Rio, a bola perdida, recuperada, ali foi bem, o Goulart no passe, tá pintando o primeiro gol, saiu o goleirão, saiu pra fazer a defesa, pra segurar o Campeon! Autorizado, partiu pra bola, o camisa 5, levantamento pra área, toca de cabeça, no cantinho! E ela passou com muito perigo, foi o... Talisca dominou, tirou, bateu pro gol o goleirão, deu o rebote, ninguém pra pegar a sobra, Paulinho foi lá! Tá aí a disputa pela bola, em defesa do Shein! O que é? Jonathan Vieira, Bacambu pintou o primeiro, saiu o goleiro pra evitar, Bacambu, chuta em cima do defensor e tá pedindo um pênalti! Tá pedindo, essa esquerda acaba impedindo a finalização do Bacambu! Tá aí o pênalti marcado pro Benjinguã, e a gente vai rever de novo! Bacambu, rouba a Bacambu, e a bola realmente pega, né, no fã! Espera a autorização, Renato Augusto! Tá autorizado, vai partir pra bola o Renato! Ele correu pra direita, bateu, salvou o goleiro! Salvou o goleiro, Shein! Já no campo de ataque, a bola... Chegando ali o chute, você viu, bola perigosíssima, quase... Vem do bom, hein? Aí são dois zagueiros, ih, rapaz, os dois se atrapalham, olha só a chance! Dogo azul, Evergrande, desequilibrado depois do toque do goleiro, camisa 23, tá pedindo o pênalti! Odenham, ué, hein? Eu fiquei com a impressão de falta no zagueiro! Olha o Anderson Talisca, arriscou o chute, bateu pra fora! Depois das substituições, o Talisca, no XZ. Olha o lançamento pro Ricardo Goulart, saiu o goleirão, Ricardo Goulart limpou, vai pintar o gol, bateu! Gol! Gol! Ricardo Goulart! Tá em dúvida aí o Kim Daeng. Conferiu o VAR e... Marcou a falta. Marcou a falta na origem da jogada, então. E olha, é um jogo em que a arbitragem tá precisando, tá usando o VAR várias vezes em lances. Entrando com a 17, atira, toca de cabeça! Bacambu! Marcou a falta. Marcou a falta do Bacambu. Bacambu tá dizendo que não... Paulinho. Olha que bolão pro Ricardo Goulart, pintou o gol, bateu o salvo, o goleiro com a boa! E aí o Paulinho bateu direto pra fora, acho que ele tentou o Ricardo Goulart, e a bola foi muito forte. Ataque pro Den Hang-Wen. Luzamento do Talisca, Ricardo Goulart pra fora. Fã de esportes, agora você também pode ser o Guardiola, o Mourinho, o Ernesto Valverde, o Clodo pra frente. Ricardo Goulart, o Talisca, que bolão, pintou o gol, bateu! Gol! Talisca! Explode de alegria o torcedor do Guanzu Evergrande! Estremece o estádio Tianhe! Anderson Talisca recebeu do Ricardo Goulart, e na saída do goleiro com a boa, tocou no cantinho pra fazer 1x0 pra levantar os torcedores do Guanzu Evergrande. Agora não precisa de VAR, foi tudo legal. Anderson Talisca faz 1x0 no finalzinho, já nos acréscimos, Rafael Oliveira. E bela jogada, né, com o ótimo pivô do Ricardo Goulart, que vinha sendo o jogador que recebia esse tipo de passe em profundidade no segundo tempo. As melhores chances do Guanzu Evergrande saíram assim, só que lançamentos pro Ricardo Goulart. Em alguns momentos impedido, mas já tinha criado. Dessa vez ele faz a parede, quem se projeta é o Talisca, que no segundo tempo apareceu muito pela ponta direita, agora volta a aparecer atrás do 9, e se projeta pra fazer mais um gol. Tem números impressionantes desde que chegou, né, faz muita diferença desde que chegou, e o resultado é...